Aqui estou na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Hoje eu quero saber dos deputados estaduais, se eles sabem o motivo na qual o deputado estadual Gilmar Fabris foi preso. E se eles sabem também qual o nome do Procurador-Geral da República que entendeu que o deputado cometeu crime. Eu quero saber o porquê que esses deputados votaram a favor da soltura do deputado Gilmar Fabris da cadeia. Vamos lá? Vem comigo! Gostaria de saber do senhor qual o motivo que o senhor também foi um dos que votaram para que o deputado Gilmar Fabris saísse da cadeia. Bom, o motivo nós baseamos na Constituição. O que a Constituição disse nós fizemos, não fizemos nada mais nem menos. É o que estava previsto ali em lei, o que a lei deu essa autonomia para que a Câmara dos Deputados, aí no Conselho de Ética, votamos para que viesse para o plenário. O plenário analisou e aprovou e fez a soltura. O senhor foi o relator desse Conselho de Ética, né? O que é ética para o senhor? A ética tem que ser seriedade. Nós acompanhamos o que a Constituição disse. Ali nós não aprovamos nada mais do que a Constituição disse. O que está dentro da lei, o que está dentro do previsto da lei, foi o que nós votamos, o que nós analisamos e entendemos juridicamente. Juridicamente, toda a casa que analisou, o jurídico da casa analisou com grande precisão, com pesquisa, foram a Brasília, foram a todo canto e encontrou essa solução que é exatamente a Constituição que diz que o parlamento tem esse poder. O senhor sabe o motivo que o deputado foi preso? Olha, simplesmente nós vimos na reportagem que ele estava sendo suspeito de sair madrugadinha de casa com a mala na mão, né? Mas aí que tal, o senhor se baseou por uma reportagem para votar para a soltura dele. O senhor acha isso certo? Não, não é pela reportagem. É porque ele não tem condenação. Para o senhor votar para ele sair da cadeia, o senhor analisou todo o processo e a situação, né? O senhor fez isso ou não? Sobre a situação dele, que ele não tinha condenação, só tinha uma suspeita. Agora cabe à justiça que vai analisar e vai fazer os entendimentos. O senhor acha certo o senhor ter votado para ele sair da cadeia? Eu acho que a Assembleia fez certo, é um do colegiado que fez certo, porque é em cima do que a Constituição disse. O senhor sabe o nome do Procurador-Geral da República, na qual entendeu que ele cometeu um crime? O senhor sabe o nome desse procurador? É o... é o Fux, né? O senhor acha que é ele? Não me lembro. Agora não me lembro no momento. Quem é o Fux? É o ministro? O ministro Fux, Luiz Fux, ele foi o responsável por quê? Ah, eles que vão dar os pareceres lá agora, eles que vão dar o seguimento no processo. Na verdade, o ministro Luiz Fux, deputado, ele foi o autor, ele que pediu a prisão do Gilmar Favres. E o Procurador-Geral da República é o Rodrigo Janot, na qual entendeu que o deputado cometeu um crime, na qual ele estava ali tendo essa informação e saiu da sua residência antes da Polícia Federal chegar. O senhor basear toda essa informação agora, o senhor votaria ainda para o deputado sair da cadeia? Depende da documentação que vir para nós. Nós vamos baseado em documento. Sobre a documentação que tinha naquele momento, naquele exato momento do Conselho de Ética que se reuniu, e que passamos para o colegiado, que tem o poder aqui na Assembleia, que é o colegiado, é no plenário, todos entenderam da mesma forma que dentro da lei, nós agimos dentro da lei. Então o Conselho de Ética não agiu pela ética, o Conselho de Ética agiu então pela Constituição? Mas nós do Conselho de Ética não podemos condenar ninguém? Se ele não tem, ele não tem nenhuma condenação, ele não tinha condenação. O senhor acha certo então investigar então? O senhor está investigando hoje o deputado Gilmar Fabres? Mas isso agora cabe ao Judiciário. Fazer isso com ele em liberdade é melhor? Com certeza, eles agora estão fazendo todo o levantamento da vida do Gilmar. Falando sobre o Detran, principalmente essa greve que já está se arrastando aí para quase dois meses. Você sabe o motivo na qual o governo não quer fazer esse acordo e resolver esse problema? Incompetência no diálogo. O Detran é o segundo órgão que mais arrecada para o Estado. O primeiro órgão é o Cefaz, que é a secretaria que arrecada normalmente para todos os estados. O segundo órgão que mais arrecada para o governo do Estado de Mato Grosso é o Departamento Estadual de Trânsito. Uma outra situação é a questão da Polícia Militar. Por conta da greve do Detran, está prendendo até carro com defunto dentro. Então eu acho que a gente tem muito a que avançar e a Assembleia Legislativa não pode ser omissa. Todas vezes falta a informação também de buscar essa por parte dos parlamentares. Quem passou a informação para o senhor que dentro daquele carro da funerária tinha um corpo ou um cadáver? Nos próprios boletins estão falando sobre isso. Os próprios boletins de mídia, os boletins da própria apreensão estão falando que essa é uma situação que aconteceu de fato. Mas não tem, deputado. Não tem isso. Foi só o veículo que foi apreendido. O veículo apreendido e o defunto estava onde? Se está saindo e não morreu ainda, mas não tinha defunto no veículo. É isso que eu falo. Às vezes não está precipitando no argumento e também no discurso? Sim, eu acredito que a gente tem que fazer essa averiguação e a gente tem que contar com a mídia honesta também. Porque se passam para nós informações nesse sentido, com o boletim da própria apreensão, tem alguma coisa errada nisso tudo. Tanto nós que estamos precipitando quanto a mídia que usa de artifício para enganar quem está fazendo política seriamente. O senhor sabe também, o senhor foi um dos que votaram para a soltura do deputado Gilmar Fabris. O senhor sabe o motivo na qual ele foi preso? O Gilmar Fabris foi preso por obstrução de justiça, foi a alegação da prisão do Gilmar. No ato da prisão, o ministro Fux já tinha colocado no seu despacho que a Assembleia Legislativa poderia estar fazendo essa revogação e essa votação. A Assembleia demorou mais de 40 dias, o deputado ficou preso nesse período todo e nós votamos aqui. Mas o motivo que ele foi preso, o senhor sabe? O motivo sobre a prisão do Gilmar foi a questão de obstrução de justiça, que ele estaria fugindo do mandato de busca e apreensão na casa dele. Foi esse o motivo. O senhor acredita nele? Eu acredito que a justiça tem que ser feita e acredito que todos nós temos condição de ampla defesa e o contraditório, inclusive o deputado Gilmar. Sobre a questão dessa prisão dele, o senhor sabe qual foi o procurador-geral da República que entendeu que ele cometeu esse crime? Só temos um procurador-geral da República, que é a DOJ, é a procuradora-geral da República. Mas é o Rodrigo Janor, deputado, não foi a DOJ, é o Rodrigo Janor. O procurador-geral da República. Nós temos uma procuradora-geral da República, o Rodrigo Janor, é ex-procurador da República. Mas não foi ele que entendeu que o deputado cometeu o crime? Perguntou quem que era o procurador da República, eu estou respondendo. Não, mas não é interessante o senhor saber de onde veio esse pedido, até para o senhor se basear nessa altura dele? Nós lemos o relatório aqui, reunimos a comissão e ele tem agora o seu direito de ampla defesa como todo cidadão. Sabe, a última pergunta para o senhor já ir embora. O senhor sabe quando foi a última vez que o governador, o governo do estado, fez a contratação de servidores para o Detran? Eu acredito que não tem essa informação de quanto tempo que tem essa contratação do Detran. Agora, o que a gente precisa é concurso público. Mas você acredita que o Pedro Tax, já nessa gestão dele, conseguiu fazer o chamamento de servidores? Acredito que sim, devido a demanda muito grande. O senhor acredita que ele já chamou ou não? Acredito que deve ter chamado, mas o que a gente precisa é concurso público. Ele chamou, deputado, em janeiro desse ano, ele chamou 113 servidores. Sim, está faltando muito ainda, né? Ontem teve a TV, o tal do Pop, foi lá chacando. Que somos nós. É vocês? Então tá bom, então é bom vocês ouvirem. É bom vocês ouvirem porque eu concordo com a crítica, mas a crítica construtiva, a crítica correta, quando você faz uma crítica em termos de dados reais. Agora lá, não, esse deputado, que isso, que aquilo, aqui pode ter alguns deputados que não trabalham, mas tem muitos que trabalham e procuram fazer suas obrigações. Falar em tribuna, o senhor usou a tribuna falando que aquele veículo da funerária estava com cadáver. Quem falou para o senhor que tinha cadáver ali? E quero falar também sobre o ato que está ocorrendo com relação às ações da Polícia Militar, com relação ao nosso TETRAN. De carregar um carro da funerária, com um corpo que estava sendo trasladado dentro do carro da funerária e colocado no veículo para recorrer para o parque do TETRAN. Foi notícia que veio de informações de vereadores, foi notícia que veio pela imprensa e não sou o primeiro que fala. Mas não tinha cadáver lá, deputado. Bom, você teve lá, você teve lá? Não, eu liguei para a proprietária da funerária, ela falou que não tinha. Bom, então hoje os dados que passaram aqui é que tinha cadáver dentro do veículo. Uma pergunta agora, vamos esquecer essa questão da funerária, sobre a prisão do deputado Gilmar Fábio, o senhor sabe o motivo que ele foi preso? Você não quer concluir? Você não está fugindo da pauta? Mas eu não posso perguntar para o senhor? Manda o Pop, vem falar comigo. Mas eu não posso perguntar para o senhor, esse deputado? Manda o Pop, vem entrevistar que eu vou falar com ele. Eu quero falar com o Pop, manda ele. Então pode falar, ele está vendo o senhor agora? Não, eu quero falar ao vivo, ao vivo. Sob a prisão do deputado Gilmar Fábio, o senhor sabe o motivo que ele foi preso? Você deveria pedir para a Polícia Federal, para quem prendeu? Mas o senhor soltou ele. Quem soltou foi a casa, não fui eu. Mas o senhor votou também. Foi o meu voto que soltou ou foi o voto de todos os colegas, deputado? Mas o senhor votou também, deputado. Mas vocês têm que dar uma pauta positiva para essa matéria de vocês. Mas a gente tem que discutir algo de interesse, a assessora dele? Eu tenho que perguntar o que para o deputado? Então faz o seguinte, me pergunta. Não, sim, eu não posso perguntar para o senhor. Que tem mil maneiras de se promover para ser deputado, para ser deputado do povo. Trabalho. Agora esse tipo de bacharia que eles costumam fazer. O senhor acha bacharia isso? Muito, muita bacharia. Muitas das coisas que são faladas lá não condizem com a realidade. Mas é um direito da imprensa livre, vocês têm o direito de fazer o papel de vocês. E eu tenho o direito aqui de falar o que eu acho. Eu falo, o senhor sabe o motivo que o deputado foi preso, Jumar Fabris? Eu já te falei, você deveria procurar para a Polícia Federal, que foi quem prendeu. Por que vocês não é imprensa? Mas o senhor é deputado, o senhor votou para ele sair da cadeia, deputado. Vocês não vão lá nos órgãos procurar tudo que é assunto que ocorre no Estado? Vai lá e procura para a Polícia Federal, procura lá para o ministro Fux, que decretou a prisão dele, ele vai te afisar. O senhor sabe o nome do procurador-geral da República que entendeu que o deputado Jumar Fabris cometeu o crime? Você está querendo fazer disso aqui, você procura, você não tem essa informação? Eu acho que você... O senhor como deputado não deveria ter informação, deputado? Não, mas você, como da imprensa, que há tantos dias estão participando e ouvindo aí na mídia o dia inteiro, isso aí vocês não deveriam saber? Eu sei. Então tá bom. É o Rodrigo Janot. Então tá bom.